Não, não é nada não, era só pra saber se nesse grupo tem alguém de coração bom, alguém que gosta de ajudar o próximo, alguém que chega com aquela mão amiga, aquele abraço amigo na hora da necessidade, que eu tô muito necessitado no momento, eu gostaria que alguém chegasse pra mim e me emprestasse, emprestar não, me dá cem reais pra mim ir num rodízio de pizza, comer pizza, tomar refrigerante e pagar o táxi, que eu não gosto de andar de a pé não, tchau. Pena que eu não te perguntei. Esse grupo parece que é só reunião de família, bora tentar, mas tu é feia. Não tem dor de tudo. Pena que eu não te perguntei. Pena que eu não te perguntei.